Esse filme da revolução Hoje na televisão eu vi Marcelo Alencar A favor de muita coisa está disposto a assinar Quem já no tempo foi contra o ré de militares Eu hoje vi Tamar que já tá com altidade Pelo PMDB, pois vai gritar a vontade Mas vai seguir o cabresto do velho, o pai de Andrade Veja a nacionalidade como pensa diferente Dizem que com as pesquisas José Sarnei tá na frente Se votasse ele em Camarra e ele é o presidente Manuf queria frente, queria ser bem eleito De todos que estão aí poucos nomes aproveito Eu votaria em Cardoso que aceita o seu defeito Mário Covas com respeito que o seu nome contribui E quer se candidatar achando que não influi Fernando Henrique Cardoso quer que ele continue A política se evolui como um homem inteligente Queria ver o Brasil caminhar mesmo pra frente E só citar, sugereixar que se tornasse o presidente Muitos estão na corrente, cada qual atrás da glória Que quem entra na campanha tá querendo uma vitória E eu queria ver a pátria mudar um dia de estou Todos têm a trajetória que o nosso país não finga A gente queira ou não queira, a política é sempre linda Eu já disse em quem votava, mas você não disse ainda No Congresso não se fita, tem brigadeiro, o salário Madalões vai se abufela ao lado de Apolinário Que aquilo é uma bacharia pra um país que está Pra estelionatão É sempre extraordinário um assunto acontecer O que é que tem esse virino que não quer enaltecer Toda vida foi lulista, mas hoje não quer dizer Que outras possam contribuir Então, uma ideia do nosso amigo, do grande pensador Voltaire Grande escritor que influenciou a Revolução Francesa Ele pede um óculos dizendo Não concordo com nada do que disse Mas defendo o direito de dizer Isso é prazeríssimo E coincidência Como recentemente, SHOWDiS Não concordo com nada do que disse Ouça no final do que disse Que isso nunca foi Música Se me disse, voltei um escritor lá da França, também me estou lembrado Que foi um pensador muito estudado, que pra o mundo já teve o seu valor Música Muitas coisas que foi opositor, porém outra ele entende e compreendei Que o mundo é sujeito a desfazer, quando diz uma frase sem bem-dice Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Você pode dizer na minha frente que o Brasil está rico e vive bem Que PC não roubava de ninguém, que o Collor era um grande presidente Lampião que pregava com o crente, não pensou de matar nem de morrer Tudo isso eu escuto com prazer, muito embora sabendo que é tolice Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Música Eu entendo o que afirma meu irmão, que essa frase é quem dá democracia O direito que temos todo dia de falar, de entrar na discussão Você pode dizer, sem ter razão, mas escuta o colega com prazer Quem morreu ainda vai aparecer, absurdo é se eu não lhe ouvisse Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Alguém acha que o grande Galileu, no momento que disse a impressão Que a terra tinha uma rotação, a igreja chegou e lhe ofendeu Pelo Papa eu sei que ele sofreu a tortura que deixou desprazer E se alguém já procura esconder, que a igreja guardou essa meiguice Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer A palavra vai ser bem publicada, isso é um direito da imprensa Cada ser vai dizendo isso que pensa e cada Deus vai abrindo a nossa estrada Uma raça não vai ficar calada, pelas regras bem brutas do poder É a isso que eu quero enaltecer, pra dizer nesse tema, se tolice Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Se ninguém acredita, o Mahomet pregava também o islamismo Se protesta pelo catolicismo, que nas coisas de Cristo não tem fé Quem tá certo é o grande, não pula o que segue, quem morre ainda pode aparecer Outros vivem na Bíblia, desfazer cada qual tem um tipo de crendice Não concordo com nada do que disse, mas defendo o direito de dizer Só vou até todo escrever Essa frase tão bonita Pensador que se acredita Que o mundo pode saber Teve na França poder Grau, estudo e instrução Antes da revolução Seu nome foi divulgado Isso é quadrão perguntado Isso é responder com a mão Nós tratamos o pensador E o grande Richelieu Da maneira que errei Voltec teve valor Voltec teve valor La vontade um escritor Grande filósofo Platão Foi que foi Napoleão Da Vinci é nome lembrado Isso é quadrão perguntado Isso é responder com a mão Cícero, o filósofo romanão, que fez a caprilha na área. Saloné foi sangue na área, que matar era seu plano. Quem tomou foi pisciando, a Itália foi seu chão, na beleza de salão. Contra o pai foi revoltado, isso é quadrão perguntado, isso é responder padrão. Lembre três castelos finos. Madama, lembrei-me de mim, virando um mundo comum. Kelp, Kelp e Miguelinhos, seus autores superfilos, foram os terreis da nação. Ainda existe a construção de Kelp, eu fiquei lembrado. Kelp, 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 Kelp. Lembriu a mulher sofrida Sofreu muito Magdalena Porém Jesus teve pena Daquela mulher perdida Ela foi arrependida Alcançou a salvação Lava o pés, beijou a mão Beijou o verbo encarnado Isso é pra não perguntar Ele é desconego a mão Diga o que fez, João Batista Deu o batismo a Jesus E fez o sinal da cruz Provando ser otimista Diz ao seu primo me assista E pra isso a missão Me batize no Jordão E cada qual foi batizado E se é pra não perguntar Ele é desconego a mão Diga a missão de Moisés Foi pregar, foi dar conselho Travessar o mar vermelho Entrar sem molhar os pés De mandamentos De mandamentos Seis dez Escritos da própria mão Mas teve raiva de Arão Pelo bezerro enfeitado Isso é quadrão Não quer cantar Isso é desconego a mão Lembre as pragas do Egito Foram dez, eu lembro bem Se lembra de Rã também A gafanhoto e mosquito E o quadro mais esquisito Foi falta a luz no torrão E os primogênitos no chão Morrendo sem ser culpado Se é quadrão terminado Se é respondendo a não Nero foi na malvadeza Perversa foi nessa linha Mas o filho de Agrippina Matava sem ter tristeza Matou anões sem defesa E perseguia cristão Também matou seu irmão E pelo diabo foi levado Isso é quadrão perguntar Se é respondendo a não O que Palma Negis fez Cantar gostando uma cena Pra aquela mulher morena Tocou na arco uma vez Fez seresta todo mês Quase morto de paixão Entregou seu coração Mas não foi recompensado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Fale um pouco de Maria Essa é mãe do soberano Mulher que teve alto plano Morou na carpintaria Deu luz na estribaria Casou-se com o ancião Gerou sem ter relação E foi mãe sem ter pecado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão O nosso Cristo assistiu A festa do casamento Tomé não tinha talento Só creu pois depois que viu Judas foi quem lhe traiu Quem lhe ajudou foi Simão Pedro negou sem razão E Judas correu enforcado E Judas correu enforcado Se é quadrão perguntar Dentro de Jerusalém Dentro de Jerusalém Dentro de Jerusalém Tinham dois ladrões também Testemunhas do sofrer Um que pode se perder Gestem-se com o ladrão Um teve a condenação Outro por Cristo levado Isso é quadrão perguntar Isso é responder quadrão Depois do terceiro dia Subiu Cristo ao firmamento Talvez um balão de vento Para o céu ele subia Sobe o filho de Maria Para a celestial mansão Depois da ressurreição Voltou de novo ao reinado Se é quadrão perguntado Isso é responder quadrão Valeu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 2-3-3-4-3 Chegando nos meios Eu me lembro que em 58 Quando o Brasil foi a caipera A primeira vez Isso é uma história bem inocente Coisa do sertão mesmo Que não era o mundo de hoje Que uma televisão E um sertanejo.